Com medo de tanta violência, algumas mulheres buscam até ajuda de detetives particulares para investigar a vida de homens que elas acabaram de conhecer. Foram três meses de um romance sem nunca ter encontrado pessoalmente o suposto namorado. Esta mulher que prefere não mostrar o rosto conheceu o rapaz em um site de relacionamento durante a pandemia. Desconfiada pelas desculpas e pelo controle excessivo do homem, ela procurou ajuda profissional para descobrir os motivos. E aí eu procurei a desculpa, aí eu descobri que ele era casado e que fora o casamento dele tinha um relacionamento com uma menina e ela estava grávida. Ele estava tentando a terceira. Quem de fato está por trás de uma conversa em um site de namoro? Essa é uma das perguntas que muitas mulheres estão tentando responder antes de prosseguir com um relacionamento que começou online. Muitas delas, inclusive, estão contratando detetives particulares para obter essas informações. Entre os maiores receios está o medo da violência. Com medo do feminicídio. Porque ela não sabe quem está ali por trás daquele telefone que ela está conversando. Quem é aquele número de telefone que ela está falando? Se ela realmente é a pessoa. Às vezes a pessoa dá um perfil falso, às vezes nem é a pessoa. Para quem assiste televisão, vê o tanto de casos que acontecem aí de mulheres que acabam sendo violentadas e N coisas. Só no primeiro semestre de 2020, momento em que marcou o início da pandemia, a Central de Atendimento à Mulher registrou quase um milhão de pedidos de socorro. A detetive ressalta que o problema não está nas plataformas em si, mas na maneira que elas são utilizadas. Para não cair em golpes ou ser vítimas de ações mais extremas, o segredo é tomar alguns cuidados. As dicas são antes. Tenta descobrir mais informações pelo número do telefone. Por exemplo, se você fala com a pessoa meia-noite, você não vai falar com um cara casado meia-noite. Vai num lugar público. Não vai entrar no carro de uma pessoa que você não conhece. Na hora eu fiquei em choque, fiquei chateada. Mas aí depois eu pensei que foi muito melhor do que ter me envolvido, ter conhecido ele pessoalmente.